Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, Geopolitical Simulator 2021 aqui no canal do Aki, mais um prazer ter vocês comigo. Estamos jogando com a Argentina, onde a situação está complicada, galera. Vamos dar uma olhada aqui na nossa inflação. Perdão, galera. Nossa inflação, incrivelmente, tem caído, né? Incrivelmente caiu e caiu bem. Estou feliz com isso aqui. A nossa inflação caiu, mesmo a gente não alterando a taxa básica de juros aqui. Inclusive, seria interessante subi-la um pouquinho. Vamos fazer isso, tá? Enfim, a verdade é essa, que nós precisamos subir um pouquinho a taxa para justamente diminuir a nossa inflação. Vamos fazer aquilo ali um pouquinho? Dá uma desacelerada na economia, não é o ideal, mas isso está ok. E, galera, nós acabamos de montar uma PEC aqui, a nossa PEC da popularidade, onde nós adicionamos várias alterações nos impostos, né? E todas as alterações que nós fizemos foram alterações para, basicamente, dar uma turbinada na nossa popularidade. Nós aumentamos o imposto sobre grande fortuna, sobre herança, um pouquinho sobre arma de fogo, o suficiente só para passar no Senado, e também o imposto corporativo, tá? Eu adoraria aumentar o imposto corporativo e diminuir o imposto sobre o faturamento, até porque o imposto sobre o faturamento, para mim, é insano, nem deveria existir. Mas, no momento, eu não vou conseguir fazer isso. Enquanto isso, galera, vamos clicar aqui e ver o que está rolando. O campanha está avançando, no momento temos uma taxa de mais de 11% de população vacinada. Isso é maravilhinho, né? O que está rolando? Imposto sobre toda a população... O que? Ah, a galera não está gostando do rastreamento nem um pouco. Eventualmente, nós podemos mexer um pouquinho ali, talvez. De fato, esse rastreamento seja um pouquinho demais, né? Fala bem de mini público, beleza, ok, obrigada. Você, quem é você? Tratamento intensivo. Tranquilo. O que aconteceu, galera? Comprando as pílulas, tá? Nossos lentos de UTI, eles diminuíram bastante. Nós não estamos ocupando todos os lentos de UTI no país. Isso é maravilhindo, tá? Isso é muito legal. Então, uma das coisas que nós poderíamos fazer aqui também, que o pessoal está reclamando bastante, é justamente tirar o rastreamento obrigatório, né? Colocar ele como voluntário. Acho que isso aqui já vai dar uma melhorada na nossa popularidade. Vamos deixar o tempo passar e ver o que vai rolar, tá? Legislação sobre o rastreamento acabou de entrar, né? Aparentemente, a galera não gostou muito. Grupo de terroristas lá, tá bom, tenta desmantê-la. O quê? Não, não. Não quero falar com eles, não. A lei foi aprovada, mas não foi tão bem recebida assim. Oh, no. Galera, acabou de acontecer uma coisa bem interessante aqui, porque eu acabei de conseguir encomendar um monte de vacina pra gente, tá vendo? Basicamente, o que falta de vacina. Então, eu estou pensando seriamente em vir aqui na vacina, tá? Na campanha de vacinação, então, prioridade de vacinação. Vamos começar a abrir pra todos os adultos, porque 25,7 milhões de pessoas vão faltar aqui vacinar. E, em particular, né? Deixa eu até voltar aqui pra Covid de novo. Nós temos 32 milhões de estoque, tá? Dessas vacinas. Então, o que que acontece? Como nós já temos uma previsão de entrega, nem todo mundo vai entregar, tá, galera? É bom saber disso. Mas, como nós já temos uma previsão de entrega no próximo mês, eu acho que isso é viável pra nós, tá, galera? Vamos esperar aqui e ver o que que vai acontecer. Nossa, o gasto tá aumentando. Isso aqui é bem ruim. Vamos ver se a gente consegue dar uma reduzida ali também. Uma reclamação que tem acontecido bastante é a questão dos cafés, bares e restaurantes, tá? A abertura permitida, apenas seguindo os protocolos sanitários, talvez seria uma boa opção pra gente. Vamos dar uma olhada aqui nos números de casos. O número de casos tem caído. Nós acabamos de habilitar a vacinação pra todo mundo, né? O ideal é que tenha até a segunda dose. Eu acho que eu vou esperar mais um mês, galera. E daí nós vamos dar uma bela liberada aqui na nossa... Nas nossas restrições, tá? Inclusive, vamos dar uma olhada aqui. Vamos começar, galera, regulamentando aqui os cafés e bares, colocando a abertura permitida, seguindo os protocolos sanitários, né? Vamos ver se isso vai ser o suficiente pra gente. Eu sinceramente não sei. Galera, vamos ver os vários anúncios que chegaram aqui pra gente. Primeiramente, o Japão desenvolveu a internet de 1 giga. Nós fizemos um monte de investimento em pesquisa, até agora nada, mas tudo bem. Segunda coisa, o pack de popularidade foi votado e aprovado, né? Nós ganhamos 7.5 de popularidade. Basicamente nada, né, galera? Não adiantou nada. Bom trabalho, a pessoa mais velha de novo tá ficando feliz ali. Fuga do Francisco LaFutem. What? A gente... ok. O que foi? Aumento das contribuições das empresas. Galera, aparentemente, não gostou muito. As taxas das empresas no balanço para a direita. Yes, tamo junto. Faz sentido. Escolas ainda fechadas na Argentina. Tá bom. Isso, de fato, ainda tá fechado. Como é que tá nosso balanço? Ruim, né? Os gastos aumentaram. O déficit orçamentário tá ruim. As coisas estão bem ruins aqui. Estamos aqui na Covid. Deixa eu olhar aqui. A galera tá reclamando muito das escolas, tá? Peraí, vamos lá. Vamos ver aqui com calma. Vamos na previdência. Vamos vir aqui. Quanta população? Quase 20%. Não, a gente tem que esperar um pouquinho, galera. Ainda não dá pra liberar a escola, né? Hora de contactar o mercado negro aqui de novo. Vamos vender o restante dos nossos caças aqui. Porque realmente nós estamos precisando de grana. São 2 bilhões ali em caças. Isso tá tranquilo. Vendemos um pouquinho de caças. Vamos vender algumas outras coisas aqui. Eu confesso que eu não me lembro o que mais nós tínhamos que era caro. Eu acho que eram tanques, né? Os tanques dariam... Não, não eram os tanques. Deixa eu ver aqui, galera. Navio de superfície, ok? Vamos vender aqui alguns navios, né? 10 navios. E isso aqui vai levantar também mais uma graninha pra gente. Isso tá ok. Galera, o que nós vamos fazer aqui? Eu tô precisando economizar uma graninha aqui pra pegar uma outra coisa. Então nós vamos tirar um pouquinho aqui do reembolso de medicação. Que é bem pesado. Vai dar uma economia de 530, tá? O que eu tô fazendo? Estou investindo em outros lugares aqui como câncer genéticas e raras. E também aumentando muito a quantidade de pessoal que eu vou ter trabalhando aqui. Então vamos confirmar isso aqui. Além disso, o que eu vou fazer? Eu vou construir alguns hospitais. Vou gastar uma grana aqui. Uau, isso aqui é muito caro. Construir 3 hospitais aqui em todo o território. E algumas maternidades também que valha a pena. Talvez um pouco menos. Ok, 7 maternidades. Tranquilo, perfeito. Por enquanto isso aqui tá ok, né? E aquela economia que a gente fez no nosso balanço, galera. O que eu quero fazer aqui? Eu quero justamente dar uma turbinada aqui nas nossas pesquisas. O que eu vou fazer? Maximizar a quantidade de pessoas que eu vou ter aqui de mão de obra, tá? Então vamos confirmar isso aqui. E também vamos construir aqui um pouquinho. Será que eu preciso de mais laboratórios? Deixa eu ver isso aqui, galera. Rapidinho. Vou construir aqui um centro multidisciplinar. E vou construir aqui alguns laboratórios, se possível. Então, quanto que eu vou gastar? 15 milhões. Ok. Exatamente. Perfeito. Então vamos aumentar aqui a quantidade de laboratórios que a gente construir, galera. Talvez vamos com 20 laboratórios aqui inicialmente. Perfeito. Não foi um gasto? Foi. Vai valer a pena? Espero que sim. Vamos ver o que vai rolar. Ok, galera. Nossa popularidade subiu demais. E eu vou atender a pedidos aqui também. Vamos aqui na mídia. Eu acho que 5G é bem caro. Vamos tentar aqui subir um pouquinho. 300. Uau, é bem caro. Vou colocar aqui 5% em 5G, tá? Qual o pessoal tá pedindo. Let's go. Isso aqui vai me dar uma boa popularidade também. O problema é que eu vou ficar quase sem grana, tá? Mas tudo bem. 63% a coisa melhorou demais, né, galera? Internet 5G. A galera tá super feliz acompanhando a campanha de vacinação. Falando em vacinação, vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Como é que tá os casos? O número de casos tá bem estável, né, galera? Tá bem tranquilo. Então, por enquanto, eu não preciso me preocupar tanto. E vamos aqui também na saúde. Vamos dar uma olhada aqui como que tá a campanha de vacinação. Nós já estamos com 20%, quase 21% da população imunizada. Maravilhoso. Galera, o que que eu fiz? Eu fiz um pedido aqui de várias reuniões com os credores internacionais, tá? Eu devo muito pra esses países que eu fiz, que eu marquei essas reuniões. Então, o que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar reduzir o quanto eles estão cobrando de mim. Por exemplo, agora os Estados Unidos, que é a pessoa que a gente tá conversando, eles estão cobrando ali 16% dos nossos empréstimos. É um valor absurdamente alto, tá? A gente tem 63 bilhões de dívida com esse cara. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é tentar oferecer um cafezinho. Tranquilo, o cara gostou do champanhezinho. Beleza, tranquilo, tá radiante. Legal, o cara aparentemente gostou da gente. Ah, eu gosto do seu país. Legal, gostou, tá? Vamos pedir negociação da taxa de juros, tá? Tá em 16%, galera. Eu sinceramente acho que cair isso aqui pra 12% é muito maravilhoso. O chat tá sugerindo 10%, mas eu não acho que dá pra chegar em 10%. 12% já é stonks, tá? Se nós chegarem em 12%, eu tô feliz. Então, vamos sugerir. Corta pra 10%. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. O chat é a voz do povo. Então, vamos lá. Deu ruim. Beleza. Ok. É isso. Hora de diminuir a taxa de juros com a Alemanha, que é de 8,57%. Vamos pedir aqui 7,6%. Será que ele aceita? Já seria bom, hein? Legal. Perfeito. Taxa cortada. Galera, tá tendo uma reclamação aqui que nossos leitos estão lotados. E de fato estão, tá? Tava olhando aqui. Nós não temos mais tratamento antiviral. É bem ruim. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ao mercado negro de novo. Não é bom ficar fazendo isso, tá, galera? Mas aqui nós vamos precisar. Vamos ao mercado negro de novo. E vamos pra venda aqui dos nossos navios de superfície. Eu tenho dois aqui ainda. Isso aqui vai me dar uma graninha. E vamos ainda vender aqui. Se não me engano, eu tinha alguns submarinos aqui, né? Eu espero. Não, aparentemente eu não tenho. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui pra vender. Levantamos quase um bilhão aqui, galera. E agora com esse um bilhão, nós vamos tentar comprar antiviral. Porque o negócio tá feio. Contratamento antiviral. Nos contrato de compra. Vamos ver quem vai vender aqui pra gente. Vamos pra nossa amiga Rússia. Sabe? Ela... Ops. Ela. Fiz caquinha. Vamos lá de novo. Amiga Rússia. Vou tentar comprar mais barato. Porque agora o dinheiro tá sendo complicado. Vamos comprar o máximo possível. Obrigado, Rússia. Por favor, viu Anderson, hein? Vamos pra outros contratos aqui. Mais uma reunião com o credor. Cafézinho. Não gostou. Champanhe. Ficou feliz. Radiante. Ok. Plêndolos. Legal. Taxa de juros. Tá bom. 16%. Galera, 16% é muita coisa. Vamos tentar diluir isso aqui pra 14%. Ambição, hein? 2% é uma porrada só? Ambição. Não vai dar. Vamos menos. Vamos menos. Calma. Calma, Vidéo. Calma. Sugere aí. Legal. Beleza. Ok. Tá ótimo isso aqui. Opa. Mais um credor. Champanhe. Adiante. Seu país é muito legal. Taxa de juros. 14, galera. Hum. Vamos pra 12.5? Legal. Maravilindo. Tá? Maravilindo. Campanha de vacinação ineficaz. What the fuck? Como assim? Tá zoando? Como assim? Acabou as vacinas? Acabou. Tá tranquilo. 30% da... What? Já vacinou 30% da galera? E a minha campanha tá ruim? Não faz nem sentido. Finalmente, números positivos nas unidades de tratamento intensivo. Por quê? Porque o antiviral tá começando a chegar, né? Trascimento anual de menos 4.4% em contraste com a estimativa anterior de 10.2%, galera. Ou seja, a gente tá muito bem. A gente tá muito bem. Nós conseguimos dar uma guinada incrível aqui, galera. Só que ainda tem muito o que fazer, né? Isso de emprego trimestral, tá? A taxa de emprego caiu pra 9%, né? Era 12 antes. Então, assim, as coisas estão andando devagarzinho. E lembrando, galera, que nós acabamos de pedir aqui antivirais da França, né? Ainda não chegou e mesmo assim os leitos de UTI já começaram a dar uma quedinha, né? Ainda tá ruim. Mas assim que esses tratamentos chegarem, vai ser melhor. Vamos lá. Entrega das vacinas. Legal. Entrega de vacina. Legal. Entrega de vacina. Maravilhoso. A entrega de vacina lenta por parte da Rússia, infelizmente. O julgamento do cara foi feito e ele renunciou. Confesso que eu não me lembro. Ele estava aqui no nosso gabinete. Vamos dar uma olhada. Vamos lá, galera. O que que rolou aqui? É TIC. Estrela dourada. Em relação a nossa tecnologia de informação e comunicação, estou aqui pra lhe informar que a infraestrutura está entre as melhores do mundo. É nóis. Também acho. A internet tá melhorando. Legal. Em relatório sobre o emprego do setor de serviços. Tá bom. É isso aí. Infelizmente, mesmo assim, o teletrabalho do Covid não tá legal. Tava olhando aqui. Acabaram de chegar um monte de dose pra gente. Nós encomendamos mais ainda. Tem mais pra chegar. Então, galera, de fato, é hora de nós abrirmos mais um grupo aqui. Vamos abrir pra toda a população. Ou só para crianças e adolescentes. Vai pra 27 milhões. Isso aqui vai pra 30 milhões. Acho que dá pra abrir pra todo mundo, galera. De verdade, tá? Vamos abrir pra todo mundo aqui. Perfeito. Let's go. Todo mundo com a segunda dose. Será que vai rolar? Vai ser lindo se isso acontecer. Vou guardar um monte de acordos aqui. Acordo aceito. Tratamento antiviral. Legal. Com o Reino Unido. Recusado com o menino ali. E aceito com a China. Então tá de boa. Reunião com o grupo ecologista aqui, galera. Vamos oferecer um cafezinho, champanhe. Falar que ele tá bem. A galera deve orgulhar do seu líder. Vamos pedir pra ele falar bem de mim em público. Legal. Perfeito. Acabei de fazer mais uma PEC populista aqui, galera. Com a ajuda do chat, tá? O que nós fizemos? Nós diminuímos um pouquinho o valor agregado, tá? Devagarzinho aqui. A gente vai diminuindo isso aqui conforme nós formos aumentando nossas receitas. Valor agregado, a gente tem que diminuir o máximo possível. Imposto de renda, nós aumentamos de todas as classes. Principalmente da classe maior, né? Então a proporção decente ali. Aumentando sempre das classes mais ricas. Imposto sobre grandes fortunas também foi aumentado. Imposto sobre eranças também foi aumentado. Taxa audiovisual foi zerada. Imposto de arma de fogo. Parece que eu não me lembro o que a gente fez. Acho que eu aumentei um pouquinho por causa da popularidade disso aqui. Imposto sobre passagem aérea. Nós tiramos tudo e foi muito bem visto também pela população. Imposto corporativo, galera. Eu aumentei. Isso aqui é o imposto sobre o lucro das empresas. E nós diminuímos um pouquinho o imposto sobre o faturamento, tá? Imposto sobre faturamento não faz sentido. Você tem que tirar ali do lucro, né? O faturamento não, não faz sentido nenhum das empresas. Ah, e outra coisa que nós fizemos um pouquinho aqui também. Aumentamos um pouquinho o imposto sobre a poluição industrial. Acho que isso aqui vai dar bom. Vamos ver o que a PEC aqui populista vai trazer pra gente. Acabei de marcar mais um monte de reunião aqui com os credores, galera. Vamos tentar conversar com esses caras de novo. Champagne, tá radiante. Adoro o seu negócio. Vamos negociar as taxas. Tá. Será que cair pra 10% é ser muito ambicioso? Não sei, galera. Nosso país tem melhorado bastante. Vamos dar uma olhada. Gere aí. Beleza. Tranquilo. Tô muito feliz. Vamos pra próxima reunião. Reino Unido. Cafézinho, não gostou? Champagne. O cara gosta de chá, né? Eu não vou oferecer café pros caras. Não faz sentido. Tá radiante. Simples plente o seu negócio. Vamos renegociar. 9.4. Vamos diminuir aqui pra 8.5. Será que vai? Yes. Boa. Let's go. Cara, por algum motivo, tá? Aquela hora não tinha contratado toda mão de obra que eu gostaria que ou simplesmente os laboratórios ficaram prontos e liberou mais espaço. Eu confesso que eu não tenho certeza. Vamos simplesmente colocar mais pessoas ali trabalhando nos laboratórios, então. É um gasto. Definitivamente é um gasto, mas pra mim tá bom. Colas ainda fechadas. Eventualmente a gente abre. Ok. Primeira lei passou. Foi a pensão de solidariedade. Maravilhoso. Quem é você? Obrigado. De nada. Quem é você? Cartilho, presidente da fundação. Tá bom. Vem cá falar bem de mim, pô. Tá zoando? Tá só aí falando comigo? Galera, nossas leis passaram, tá? De repente minha popularidade foi pra 99 fucking por cento. Isso aqui é maravilhindo, porque vai dar pra fazer muita coisa, né? Lembrando quais leis foram essas. Foi aquela PEC, aquela medida que nós fizemos. E inclusive vai aumentar bem nossa previsão de arrecadação, tá galera? Isso significa que o nosso país, nós vamos começar a dever cada vez menos. Tenta desmantelar isso na Rússia. E tá tranquilo, tá galera? Tá tranquilo. O que nós vamos fazer aqui então? Vamos começar a passar algumas coisas não tão populares assim. Aproveitar isso aqui. Galera, agora aproveitando a minha popularidade, nós vamos pra reforma Estatiza Mais, que tá pouco. O que eu vou fazer aqui nessa reforma, tá? Eu vou tentar estatizar, porque aqui no geral, galera, o parlamento ele costuma travar isso aqui, tá vendo? Ele tá contra aqui já. Então a gente tem que desbloquear isso aqui de alguma maneira. Vou pensar aqui um pouquinho. Galera, é o seguinte. Eu acabei de fazer outra PEC aqui, uma PEC de estatização. Basicamente eu estou desestatizando, privatizando, melhor dizendo, né? Alguns setores que estão no meu controle em troca de estatizar outros, tá? Só que olhando aqui no parlamento, galera, olha só o que tá rolando aqui. Quando eu clico aqui e vou nos detalhes, 55% contra, tá vendo? Então o que eu fiz? Eu agendei, acabei de agendar ali um monte de reuniões com os líderes dos partidos. Vamos tentar pedir pra eles nos ajudarem. E quando tudo tá ruim, pode ser que piore, porque vem um ataque cibernético contra a nação. Galera, provavelmente esse ataque cibernético vai dar um prejuízo, assim, trilionário, né? Yey! Beleza! Galera, eu vou tentar fazer uma medida aqui. A primeira coisa é apoiar publicamente a organização do FMI. Depois pedir um empréstimo pro FMI. Ele empresta aqui em milhões. Vamos pedir aqui, por exemplo, 25 bilhões, tá? Pra que eu quero 25 bilhões? Bom, eu quero justamente pegar esses 25 bilhões e colocar na nossa dívida, pagar parte da nossa dívida. Inclusive, deixa eu olhar, deixa eu ter certeza se dá pra pagar parte da dívida, um segundo. Uma outra coisinha que eu esqueci de fazer foi aumentar um pouquinho a taxa básica de juros aqui. Porque nossa inflação, ela tá caindo, mas ela não tá caindo na velocidade que eu gostaria de. É uma desacelerada, isso é bem ruim. Outra coisa que eu quero ver, o tamanho da nossa dívida, no geral, vamos até olhar, empréstimos. 63,1 bilhões é o que nós devemos, né? Tá bom. O que a gente vai fazer? Nós vamos pedir ali 63,5 bilhões de empréstimo da ONU. Acho que não vai rolar. Mas assim, né? A gente tá aqui pra isso. Pronto. Será que eles vão emprestar? Ah, se emprestar tá maravilhoso, porque a gente consegue quitar parte da nossa dívida com essa grana, pagando um juro bem menor. Se der bom, se não der, é a vida. Outra dica do chat aqui, que nós não tínhamos feito, galera, é colocar patentes nas nossas pesquisas, tá? Então, vamos começar a fazer aqui. Patenteia mais, que tá pouco. Patenteia mais, que tá pouco. Pronto, ok. E outra coisa que nós vamos fazer, depois de ter patenteado tudo, é subir a quantidade de pesquisadores, tá, galera? É um custo bem relevante, né? Tá começando a ficar bem relevante aqui. Mas eu realmente acho que nós precisamos fazer isso, né? Beleza. Vou deixar acontecer aí, vamos ver o que que rola. Reforma aprovada, galera. Maravilhoso, né? Ataque cibernético contra a nossa nação. Ainda não acabou? Ou acabou? Não, não acabou? Ou guarda, isso aqui vai dar muito ruim. Ah, e agora, galera, o que que nós vamos fazer? Deixa eu levantar uma grana aqui de novo, né? Vamos lá contactar a Força Armada, Mercado Negro. Vamos precisar de uma certa grana aqui, galera. Veículos blindados, vende tudo aí, é nóis. Vamos vender o restante das coisas aqui. Vende o lançador de míssil, né? E ficou um tanto aqui pra fora. Beleza, ok? Perfeito. E agora, galera, vamos começar a colocar grana em cada setor. Por exemplo, aqui na aeronáutica, vamos subsidiar isso aqui. Vou colocar aqui 20 milhões. Perfeito. 20 milhões na aeronáutica. Não vou ser, não vou ser subsidiar. Vamos colocar aqui 20 milhões aqui também. Perfeito. Vamos lembrar qual que era a outra parte que nós tínhamos estatizado, galera. Ah, videogames. Oh, crap. Pronto. Vamos subsidiar. 20 milhões aqui também. Colocado com sucesso. E agora, vamos lá na parte de serviços. Que tinha uns parques temáticos. Também nós precisamos colocar aqui um subsídio de 20 milhões. Perfeito. Deixar essas coisas começarem a surgir. Ok. Achamos o responsável pelo ataque cibernético, né, galera? Agora, o que isso resultou pra gente, eu sinceramente não sei. Reunião aqui, eu não preciso mais dela. Oh, crap. Ela não gostou. Foi ruim. Infelizmente, o FMI negou o pedido de empréstimo, que é ruim, né? Aqui é você. Tanto geral, da frente da Argentina. Café. Campanha. Adiante. Orgulho do seu líder. Encerra a reunião. Tá ótimo. Futebol. Restrições sanitárias. Pagamento parcial. Café. Campanha. Encantadora. Militares. E encerra, galera. Beleza. Nossa lei do salário mínimo foi aprovada. Legal. Põe a popularidade lá em cima. Você aceitou o nosso acordo aqui pra tratamento, ok? Estados Unidos o quê? Desmantelamento de grupo terrorista. Só vai. Beleza, galera. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio. Por que eu vou encerrar esse episódio? Porque nós precisamos fazer uma pausa aqui e começar a fazer algumas coisas não tão populares assim. Por que são essas coisas não tão populares assim? Aumentar alguns impostos, diminuir em outros lugares. Enfim, dar um balanço aqui pra melhorar cada vez mais nosso orçamento. E além disso, galera. Conseguir investir dinheiro nos locais mais corretos aqui. Tá bom? Galera, mais que um prazer ter vocês comigo. Espero ver vocês em breve. Aquele abraço do Waka e até mais. Tchau, tchau.